Estamos na videoaula 495, projeto da Coifa, montagem Fusion 360. Nesta videoaula faremos a montagem da Coifa. Aqui está a Coifa em 3D, em perspectiva, e aqui suas vistas em 2D. Nas videoaulas anteriores fizemos a flange na 492, a flange cônica na 493 e o tubo quadrado na 494. Vamos aqui em novo projeto. Agora vamos salvar este ambiente. Salvar. Vou colocar Coifa, montagem. Salvar. Temos que salvar para criar uma montagem. Vamos abrir aqui o painel de dados, Show Data Panel. Aqui estão as três peças na mesma pasta. E aqui ele criou... A montagem. Um arquivo montagem. A partir do momento que eu trouxer uma peça aqui para dentro do ambiente montagem, este ícone vai virar um ícone de montagem. Por enquanto está aqui um ícone, uma figura de um modelo. Eu vou trazer aqui a flange icônica, por exemplo. Seguro o botão esquerdo pressionado, ela vem junto ao mouse e solto na tela. Eu vou dar OK. Exemplo, esta peça eu vou deixar como fixa. Vou fixar. Ou Ground. Apareceu um percevejo aqui. Agora ela está fixa. Ela não mexe mais. Vamos trazer a flange da coifa. Selecione com o botão esquerdo pressionado. Arraste e solte. Ela já vem... Como eu modelei todos no mesmo plano, ela vem no mesmo plano. Aqui podemos fazer isto. Descer 60. No caso, menos 60. E já está montada. Podemos vir aqui e fixar também. Ou não aplicar uma restrição de junta. Como é uma peça simples, podemos deixar assim, sem problemas. Vamos segurar o tubo. Arrastar e soltar. Ele vai vir aqui. É só eu vir 200, 150 para cima. 200. Que a altura daqui é 200. E vou dar OK. É uma forma simples. Porque foi criado todo no mesmo plano, na mesma origem. Vai ficar muito fácil. Eu posso vir aqui também. Não quiser colocar a junta rígida. Fixar. Não mexe mais. Não mexe mais. Está montado. Agora, se quiser, pode... Vir aqui em montagem. E utilizar junta rígida. Foi muito fácil fazer essa montagem. Porque foi criado todos. Todas as peças na mesma origem. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E, mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Espero que o aluno tenha gostado dessa videoaula, dessa sugestão que ele me deu. Uma coifa concêntrica. E, para fazer a planificação da chapa, tem que fazer peças individuais. Aqui não conseguimos. Na montagem, não conseguimos fazer planificação. Essa curva vai ser soldada. É só fazer um chanfro aqui e aplicar um cordão de solda. Ou pode ser feito reforços, né? Algumas chapinhas como reforço por dentro e soldar por dentro. Aí, o pessoal de cadeiraria, funilaria, poderá me falar melhor. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. A todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E, mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Foi uma montagem simples. Eu resolvi fazer essa montagem dessa forma, para ganhar tempo. É outra forma de fazer montagem. Eu nunca tinha feito uma montagem assim, travando todas as peças. Mas, pode ser feito também. Travando as peças, tudo com alfinete aqui, com percevejo, com fixar. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Obrigado. 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 Obrigado.